Eu tenho carinha de bebezinha, mas faz um vídeo É o Juninho Cardoso, tá ligado né? É diferente dos iguais A famosinha me ligou e disse que quer revoar O destino é sem destino, pera aí, voltei buscar Com a cara de bebezinha, você não me engana não Manda aí um videozinho pra estigar o ladrão Manda aí um videozinho que hoje é sem perdão Eu tenho carinha de bebezinha, mas faz um vídeo Bem provocante, sensualizando Ela rouba a cena no piquezinho, bem instigante Ela tem carinha de bebezinha, mas faz um vídeo Bem provocante, sensualizando Rouba a cena no piquezinho, bem instigante Ela vai com a bunda sentando firme no beatzinho Ela nunca para, vai com a bunda sentando firme no beatzinho Ela nunca para, em qualquer rede social Essa mina se destaca, em qualquer rede social Essa mina se destaca, ela vai com a bunda sentando firme no beatzinho Ela nunca para, ela vai com a bunda sentando firme no beatzinho Ela nunca para, ela vai com a bunda sentando firme no beatzinho Ela nunca pá, vai com a bunda acertando o baby No beatzinho, ela nunca pá A famosinha me ligou e disse que quer revoar O destino é sem destino, pera aí, voltei buscar Com a cara de bebezinha, você não me engana não Manda aí um videozinho pra instigar o ladrão Manda aí um videozinho que hoje é sem perdão Ela tem carinha de bebezinha, mas faz um vídeo bem provocante Sensualizando, ela rouba a cena no piquezinho, bem instigante Ela tem carinha de bebezinha, mas faz um vídeo bem provocante Sensualizando, rouba a cena no piquezinho, bem instigante Ela vai com a bunda acertando o baby no beatzinho, ela nunca pá Vai com a bunda acertando o baby no beatzinho, ela nunca pá Em qualquer rede social, essa mina se destaca Em qualquer rede social, essa mina se destaca Ela vai com a bunda acertando o baby no beatzinho, ela nunca pá Ela vai com a bunda, sentando o Fib, no beatzinho, ela nunca pare Ela tem carinha de bebezinha, mas faz um vídeo Só um no beat, que base Ela tem carinha de bebezinha, mas faz um vídeo Tem produtos, não faz nada Ela vai com a bunda, sentando o beatzinho, ela nunca pare